Tropeçou, caiu, machucou Tem que ser gelol Trocou, dividiu, foi no futebol Tem que ser gelol Não há dor que não se cure, não se coloque e perture Tem que ser gelol Caiu, bateu, escorregou Tem que ser, tem que ser Olha o break Gelol É, tem que ser gelol